Oi gente! Oi gente! Tudo bem? Olha só quem tá aqui no canal de novo, mais vídeos diferentes. Eu falei, vamos fazer, aproveitar assim a beijinha, vamos fazer vários vídeos. Vamos gravar tudo, né? É isso aí. O vídeo de hoje vieram nos trazer algumas coisas engraçadas pra vocês irem com a gente e relembrar, né Cíntia? Sim. Cinco tendências que eu e a Ashna já aderimos e se você nasceu mais ou menos assim... Na mesma época. Na mesma época de 92, tá? Os anos 90. Eu não falo essas coisas mesmo. Você vai lembrar e eu tenho certeza que muita gente vai se identificar também. E comenta aí embaixo, já deixa aqui nos comentários pra gente saber se vocês também faziam o que a gente vai contar aqui e o que vocês faziam que a gente não comentou, que a gente, de repente, a gente também fazia e aí a gente já vai conversando. A gente esqueceu, né? É verdade. Começar então. Vai, começa. Uma moda que eu aderi super, tipo, eu fiquei doente na época, foi tal o tênis da Sandy, né? Nossa. Qual era? Era aquele que tinha velcro? Era tipo de velcro? E eu, tipo, ele tinha... Eu lembro que minha irmã tinha o azul com rosa e eu tinha o transparente com branco. Eu gostava. Minha irmã era porquinha, daí a minha mãe comprava um escuro pra ela, sabe? E aí era um combo, porque você tinha que usar o tênis da Sandy, a meia, tipo, de listra, né? Estrada colorida. Estrada colorida. Eu lembro que era amarelo, vermelho e laranja. Era. E a saia de prega. E a meia, detalhe, a meia acabava no creme, né? A meia acabava no creme. E a saia de prega. Eu me achava... Eu todo o tempo achava que eu tinha ali. Literalmente, né? Nossa, é uma época muito boa. Muito engraçada. Bom, aproveitando a mesma deixa de moda, gente, eu usava umas calças aqui na minha cidade. É a calça da mulher elástica. Mas, só pra vocês se identificarem aí... De ginástica, de boca larga. Só que era boca de sino. Não, mas era flare, entendeu? Era boca de sino. E, mano, eu... Nossa, mano, era tipo desta... Aí não aparece na câmera. É desta idade, senão vocês não estão entendendo. Tipo, ficava... Nossa, com tênis aí. Eu usava com tênis. Vai vendo, com tênis. E a minha avó era costureira. Então, assim... Todas as calças que eu imaginava, minha avó fazia. E eu lembro, eu nunca me esqueço. Sério, a avó vazia. Minha avó fazia. Eu tinha de todas as cores. E a que mais, tipo assim, eu nunca esqueço. Porque era quase baixo, né? Era quase baixo. Eu era muito zoada. Porque eu tinha uma calça que, meu... Na época do meu colégio, a gente podia ir com calça só assim. Só que só era... Só aceitava se fosse preta ou azul. Só que azul escuro, azul marinho. E, mano, eu ia com a calça azul, só que era azul bebê. Nossa, que coisa! Com costa branco. Assim, gente, era muito zoada. Eu usava também. Eu tinha, tipo, uns 30kg. Nossa, agora eu não consegui imaginar. Meu Deus do céu. Era muito legal. É, todo mundo tinha que ter. Todo mundo de longa ainda tinha. É, tipo um band. É tipo, sei lá, essas coisas que são em alta, assim. Era isso. E, meu, era muito engraçado. Bom, o próximo que eu vou falar, tenho certeza que você já usou também, foi o piercing no dente. Só que o meu... Nem falo. O meu não era de verdade. Porque a mãe não deixou. Então, o que você fazia? Eu colava com super bonda. Tá? Isso. Não tá aí. Quando eu saia, eu ficava muito triste. Eu colava de novo. Faz um buraco. Faz um buraco. É, ainda bem que eu não coloquei, meu. Gente, você tem que usar. Obrigada, mãe, por deixar a minha mão. Fazer um buraco no dente, colocava a pedra. Nossa, que zoado, velho. Uma coisa que eu usava muito. Eu usava até esses dias atrás, inclusive. Batom rosa, quase branco na boca. Eu tenho ainda guardado, porque eu acho que já vai usar. É tipo rosa bebê, né? É, é o 230 do Moshka. Eu usava. Eu usava o mais baratinho, no caso, porque eu era o mais humilde. Mas ele custava 15 reais. Mas eu custava 10, não, meu. Acabava, comprava, voltava, ia pra faculdade. Eu tenho um movimento, porque a hora que eu, tipo assim, acabava. Eu tenho ele ainda. A hora que eu não consigo jogar fora, eu não contava. Eu já contava o outro. É que o volto é moda. É, foi por isso que eu não joguei ainda. Porque não vai e volta. Porque, meu, as coisas vão e voltam. É muito engraçado. Um que eu usei, e eu uso até hoje, que no caso da atuagem não sai, né? Que é a tatuagem de borboleta, gente. Era muito tendente. Era muito tendente. Eu tinha 17 anos. Eu fiz a minha com... A gente tem a mesma idade. E eu fiz a minha com 13. E a minha é a borboleta. E a minha é do pé, é que eu mais me arrependo. Ah, gente, eu tenho borboleta aqui. Essa eu até gosto. Mas eu tenho três borboletas enormes nas minhas costas. Olha o tamanho, gente. Mas eu tenho, tipo... É, eu é desse tamanho. Não, eu me arrependo. Mas eu não faria. Nessa época eu tava engraçada. Não era muito bruta e grande, né? É. Olha a minha do pé. Não, olha o tamanho disso nas costas. Tinha necessidade disso, cara. Eu quase morri pra fazer. E recentemente eu tive que refazer. Porque ela desbotou. E eu nem ia deixar aquela coisa desbotada nas minhas costas. Eu tive que passar a dor de novo. Então, assim, se você tem 15 anos... Não faça tatuagem nenhuma. Principalmente borboleta. Nenhuma. Outra coisa também que era tendência na época era, além de borboleta, era sininho. Nossa. A sorte... E o tribal. E o tribal no rego. No rego. Que delícia. Eu não fiz, graças a Deus. Mas... Meu, não faça uma tatuagem que é tendência a essa. Faz o resto dos 20 anos. Não, e não faz tendência. Não faz tendência. Faz com significado. Daí você começa a se arrepender. Verdade. Porque a gente se arrepende mesmo, tá? É real. Outra coisa também que eu usava muito na época, que era moda. Principalmente por causa da Everlavini. Eu usava lápis preto só na linha d'água. Tipo, assim, eu não passava nada na cara. Minha sobrancelha era transparente. Porque era olhinha. Você imagina um lápis preto. Você também usava? Eu usava muito. E aí era só aquilo. Tipo, eu não podia passar rímel. Minha mãe não deixava. Ela. Outra coisa também que eu usava muito. Que foi super modinha por causa de uma novela que eu não lembro mais. Era aquele anel da Jade. Era o clone. É. Meu. Eu usava o que a minha mãe comprava. Claro, eu sou. O anel vinha aqui e amarrava aqui e virava uma pisteira, né? Mas tá usando de novo. Sério? Sério, você não viu? Não, tá usando de novo. Sério. Eu usava muito, gente. Ah, quem postou esses dias foi a Boca Rosa. Ah, uma coisa mais hippie. É, mas agora é muito diferente. O meu era, tipo, você ganhava no chiclete. Ai, eu sou muito zoada. Eu era muito zoada, meu Deus. Ah, falando em moda, tipo, bem ridícula, assim, uma coisa que eu fazia também muito, gente. Sombra verde, eu passava a sombra verde aqui, só aqui, era só a sombra verde. A gente tinha marrom, o fundo, não tinha nada. Não tinha somado. Não existia. Não existia. Aí era a sombra verde cintilante aqui, daquelas paletas da Jasmine, tipo, quase florescente o verde. Uma paletinha nozinha. É, aquela. E aí, aqui no canto, eu passava o preto em V. Nossa, eu fazia isso. Eu tenho foto no meu Facebook, assim, por ver. Preto em V era, tipo, o alto. Era, e tipo, o preto em V, só assim, só um V. Não era um degradê de cores ali e tal, não. Só. Gente, zoado, né? Zoado demais. Mas era a tendência que a gente vai ver isso aqui também. É, exatamente. Pior. Então, vocês vão passar por isso também. Se vocês são novinhos, se preparem. Daqui a uns anos, vocês vão ter me vergonha do que vocês usam hoje. Assim mesmo, meu. Outra coisa que eu não ousava, mas eu tinha muito, que era uma tendência, assim, era o Tamaguchi, né? Meu, era muito legal. Nossa, era muito legal, meu. Tipo assim, era meu filho acordar, pra dar uma mala, limpar ele, tipo, dar banho. Meu, eu amava muito. Se você voltasse, eu super teria muito. É que hoje em dia tem aquele gatinho. É, mas não é a mesma coisa. Não é, gente. Jamais super era o Tamaguchi. Tipo, que, tipo assim, você tinha um negócio, meu, era muito... Eu, por último, gente, dessa mesma pegadinha, assim, eu colecionava Tazo. Quem era nessa época? É uma mala, não fazia o Tamaguchi. Deu, era muito massa. Daí você ia jogar aquele Tazo Gordo, assim, batia pra virar, não sei o que. E dava pra virar, não sei o que. E dava pra virar, não sei o que. Aí tinha que passar talco, meu, eu mandava pra passar talco. Minha mãe é baralheira, né? Aí o talco no baralho, quando você passa ele não gruda, a mesma coisa ela mandava fazer custado. E eu colecionava geloucos também. Quem não? Era muito legal. E espelhava no escuro. Ah, era o melhor. Quando aparecia aquilo lá, quando a gente abriu uma catinha. Eu sabia da minha cabeça as imagens da minha janela cheia de geloucos, assim. A pior, o meu era em cima da cama, e a minha parede, tipo, todinha, ao invés de eu ter cabeceira. Você tinha geloucos. Era a desvícola, a janela. Eu não lembro como ganhar. Era quando você trocava as tampinhas da coca. Ai, é verdade. Gente, eu lembro de tudo, eu era fã. Eu lembro que eu tinha, mas ela não lembra como eu conseguia. Nossa, era muito massa. Gente, eu não sei, essas criançadas de hoje em dia não tem nada disso mesmo. Não teve fãs do filho. Você jogava bets? Ah, era? Eu não vou jogar, eu vou jogar. Esses dias eu passei na bairro onde eu morava ali, o molecada tava jogando bets na rua. E era na mesma pracinha que eu jogava. Ai, deixa eu ver que eu tomei. Eu amava, porque meu pai é marceneiro e ele fazia minhas bets. Nossa, eu imagino. A minha era taco de... Béisbol. Não, não era taco, era o pau da vassoura. Ah, é? Pensa na mira. Pensa na mira. Pensa que a criança sabe que hoje em dia faz isso? Não faz, cara. Jamais. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido e relembrar esses momentos com a gente. Foi bem gostoso. Nostalgia, eu amo, cara. Eu amo, eu amo. Sou bem nostálgica. E comenta aqui embaixo como eu perguntei pra vocês o que vocês dessa época lembram e se vocês fazem ou faziam a mesma coisa, tá bom? Se você é novinha, comenta aí também, vê se você, sei lá, lembra, já ouviu falar pelo menos. Se inscrevam nos nossos canais. Eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês, aqui da Cintia, Instagram, canal pra vocês, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.